Bolívia, estande da Bolívia, não tá tão grande. Siga o canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo com algum amigo, isso vai ajudar muito. Tem mesa aqui, alguns catálogos, produto enlatado, muito enlatado, castanha, tem castanha aqui, alguns outros tipos de castanha, piquenua, arroz. Então eles têm uma mesa aqui com as amostras, amostras de produto pra ver, pegar, experimentar, palmito. E aqui, macarrão, diferentes formatos de macarrão, as bebidas, provavelmente rum, e um telão no fundo ali, mostrando imagens, um vídeo comercial do país, estande da Bolívia.